Itapcirica 8 km, Jukitiba 46 km, Curitiba 388 km Um pouco mais a frente a gente volta Está inteirando 9, 10 minutos Voltaremos mais a frente aí, um abraço Rodovia Regis Bittencourt, sentido Curitiba Vamos passar o pedágio aqui, agora é 7h42 Pedágio a 1 km Passar o segundo pedágio Saímos de Carapicuíba Em direção ao Rodoanel Mário Covas Agora estamos na Regis Bittencourt Passei já o primeiro pedágio, 2h10 Que foi lá no Rodoanel Esse pedágio daqui, o valor dele é 3h30 Valor 3h30 Em direção ao Sul, em direção a Curitiba R$3,30 R$3,30 Sol de Brigadeiro Começou a esquentar Previsão hoje para 25 graus 60 por hora 60 por hora Voltaremos um pouquinho à frente aí Eu gravei esse pedágio aí Só para registrar o pedágio E o valor, né? 3h30 Quando chegar no próximo aí A gente volta a gravar de novo Voltamos mais à frente aí Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí